Olá, amigo apostador Alessandro, da Loteria Aldeota. Hoje, 22 de julho, quinta-feira, quase 50 milhões de jogos das Loterias Caixa Acumulado. Temos aí uma raridade, a dupla Sena, 17 milhões, lotofaça acumulada, 3 milhões e meio, dia de sorte, 1 milhão e 800, também muito difícil chegar a esse valor, a Javista é um jogo muito fácil, temos Mega Sena, 7 milhões de sorteio sábado, Loteca, 700 mil, Time Mania, 11 milhões e 400, Super 7 acumulou, e a gente prometeu ontem aqui que ia fazer o bolão, 1 milhão e 400, já fizemos o bolão, vamos lá lhe mostrar, mostrar aqui o que nós temos na Lotofaça para hoje. Nós temos aqui um jogo de 18 dezenas para 18 apostadores, o investimento é 150 reais, olha aqui, 22 de julho, 8 e 33, aqui é o bolão Alcial Caixa, já registrado, nós temos 3 diferentes para você escolher, esse semelhante a esses aqui foi o que há 60 dias atrás pagamos o prêmio principal da Lotofaça, 2 milhões e 280 pela segunda vez, em um bolão desse, cada um levou para casa 127 mil reais, nós temos também aqui 4 jogos de 17 dezenas para 19 apostadores, 96,61, o jogo foi registrado hoje pela manhã, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 para você escolher, uma variedade muito grande de bolões da Lotofaça, 3 milhões e meio, o sorteio é hoje, Mega Sena 7 milhões, temos aqui 7 jogos de 9 dezenas, a onda é 60 dezenas que estão presentes, para 36 participantes, 99,39, esse jogo aqui, esse mesmo jogo com essa numeração, foi que o ano passado pagamos o prêmio principal da Mega Sena de 105 milhões, o apostador investiu esse valor e levou para casa 3 milhões e 47, sensacional aqui a Loteria Aldeota distribuindo prêmio, dia de sorte aqui 1 milhão e 800, nós fizemos aqui, ousadamente, 3 jogos de 12 dezenas, um jogo muito forte, você divide com 21 apostadores e investe 300 reais, é sensacional esse jogo, temos também 5 jogos de 10 dezenas, um bolão para 16 apostadores, você investe 100 reais, nós temos 2 diferentes, então aqui na Loteria Aldeota, é uma casa lotérica especialista em bolões de alta dezenas, vocês podem perceber que nosso jogo é muito forte, está aí a fórmula do sucesso de pagarmos prêmios. O Lucas vai falar para vocês agora, o que nós temos aí da dupla Sena, Loteca, Kina, Super 7, aproveita, se inscreve no nosso canal, você que não é inscrito ainda, curte o vídeo, ativa as notificações, para o YouTube sempre avisar quando tiver vídeo novo, aposte sem sair de casa. Temos aqui a dupla Sena em 17 milhões de reais, um valor incrível para a dupla Sena, só para você ter uma noção de quão grandioso é esse valor, é só você pegar o exemplo da dupla Sena de Páscoa, que chegou a 30 milhões de reais, e que você já está com mais da metade do prêmio de uma campanha especial, nós temos aqui 5 jogos de 12 dezenas, aonde as 50 dezenas da dupla Sena estão presentes, um jogo desse, se você for fazer sozinho, você gastaria quase 12 mil reais, aqui nós lhe damos a oportunidade de investir 708 reais, e dividir somente com 22 apostadores, também temos essa opção aqui com 2 jogos de 11 dezenas, um jogo desse, se você fosse fazer sozinho, você gastaria mais de 2 mil reais, aqui você investe apenas 156 reais, e divide com somente 20 apostadores, e temos essas 5 bolões diferentes, com 8 jogos de 9 dezenas, aonde as 50 dezenas da dupla Sena estão presentes, lembrando que foi nesses bolões aqui que nós pagamos a quina duas vezes no mês passado da dupla Sena, e já pagamos a quadra várias vezes, tanto nesses bolões aqui de 12 dezenas, de 11 dezenas, quanto nesses de 9 dezenas, ou seja, já pegamos quina, quadra, várias vezes desde que ela começou a acumular, para você ter uma noção, no ano passado da Mega Sena, a gente estava desse jeito, pagando quadra, pagando quina, e aí chegou, pagamos o prêmio principal da Mega Sena, a dupla Sena aparente está seguindo o mesmo caminho, então é uma ótima oportunidade para você que quer investir na sorte, também temos essa opção aqui com a quina, que está em 3 milhões e 300, temos aqui 10 jogos com 8 dezenas, aonde as 80 dezenas da quina estão presentes, inclusive esse bolão aqui já pagou a quadra da quina para a gente, você investe apenas 100 reais, divide com somente 15 apostadores, temos aqui o Super 7, que nós prometemos que iriam fazer se acumulasse, acumulou para 1 milhão e 400, temos aqui 7 jogos com 13 números, você investe apenas 100 reais, divide com somente 15 apostadores, está aí 100 mil reais para cada, mais ou menos, e também temos a opção da Loteca, que está em 700 mil reais, a Loteca é a loteira de prognóstico mais fácil da caixa econômica, aonde você tem que adivinhar os resultados de jogos de futebol, por exemplo aqui, Flamengo-SP, apostei aqui que o Flamengo ganha, aqui Botafogo-SP, Lituano, apostei no empate, ou na vitória do Lituano, depois iremos fazer vídeo detalhando cada loteria, como se joga, aguarde novidades, então, se você mora em Fortaleza e toda a região metropolitana, nós mandamos deixar o bom na sua casa, se você mora no interior ou fora do estado, nós endossamos o seu bilhete com o seu nome CPF, e guardamos aqui no cofre da empresa, e nas campanhas especiais, nós mandamos o CEDEX para todo o Brasil. Tem um link na descrição desse vídeo, tem um número aparecendo na tela, e tem um QR Code aparecendo na tela, então aposta agora com a gente. Lembrando que faltam apenas 10 dias para a Loto Fácil da Independência, a campanha especial da Caixa Econômica que não acumula, previsão inicial do prêmio 150 milhões, sorteio 11 de setembro, só que dia 2 de agosto o apostador já pode ir na Casa Lotérica e jogar na Loto Fácil de Área e na Loto Fácil da Independência. E no dia 2 de agosto nós iremos aqui rodar nossos bolões, nossos bolões em altas dezenas, e iremos mostrar para vocês. Nós iremos fazer vários bolões de 20 dezenas, vários de 19, vários de 18 e vários de 17 dezenas. Como vocês já sabem, nós entramos aqui no jogo muito forte, nós somos uma Casa Lotérica especialista em bolões de altas dezenas, tá aí os títulos que agora recebemos, né? Nós estamos aí em 11 títulos de primeiro lugar em venda de bolões em todo o Brasil, e isso é porque nós fazemos aqui um jogo muito forte e sempre pagamos prêmio. Então, dia 2 de agosto nós iremos fazer os bolões, rodar os bolões oficiais Caixa. Na próxima semana nós iremos divulgar aqui a quantidade de 20, de 19, 18, 17 para você, você que participa dos grupos, dos amigos e irem se organizando. Vem com o rei do bolão, a sua sorte vai mudar!